Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter. Faz sentido. Que mede a magnitude do terremoto, essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto utilizado para descrever. Tem a magnitude, vou nem ler não. Para se calcular a magnitude local, usa-se a forma 3,30 mais log que A vezes F, em que A representa a amplitude máxima de uma onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para logaritmo de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como, vamos lá, vamos substituir, só substituir, em que A representa a amplitude em micrômetro. Então, amplitude foi 2.000, isso aqui é o A. A frequência é o F, 0,2. Você vai trocar aqui, você vai colocar MS é igual a 3,30 mais logaritmo de A, o A é 2.000, vezes F, que é 0,2. F é 0,2, que é 2 sobre 10, e está pronto. Vai ficar 3,3 mais logaritmo, vou dar uma cancelada aqui, eu mando o zero embora, 200 vezes 2 é 400. Aí, eu vou te dar uma dica massa aqui. O que é 400? 400 pode ser 4 vezes 100. O que é 4? 4, ó. Primeiramente, eu vou liberar aqui, está multiplicando, separa, somando, beleza? Fica, fica no caso aqui, ó. 13,3 logaritmo de 4. 4 é 2 ao quadrado, gente. O 100 é 10 ao quadrado. Fala, Bel. 100 é 10 ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Esse 2 passa para frente multiplicando duas vezes log de 2. Beleza? E aqui eu vou simplificar, que tem a mesma base, fica mais 2. Já te responde, Gabi. log de 2 é 0,3. MS, MS é 3,3. Vai ficar para a gente aqui, ó. 2 vezes 0,3, 0,6 mais 2. 3,3 com 2 vai dar, no caso, 5,3. 5,3 com 0,6, 5,9. 5,9 vai estar aqui, ó. Terremoto moderado, velho. Letra C. 5,9. . Obrigado.